O time do Guarani fica com a aposta e vai trocando passes, chega no campo ofensivo mais uma vez o Anderson Leite. Aí o Matheus Bueno, passe mais à frente, tentativa da jogada, insistiu no lance, Regis conseguiu ganhar, grande lance do Regis, cara a cara bateu, que golaço! Gol do Guarani! E que golaço de Regis! A confusão, o bate-rebate, a bola sobrou com camisa 78.